Música 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 Avançou ela Música Avançou ela Música Avançou ela Música 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 Ate pra cima, Alinece! Mas com carinho! Que abra ela! Que abra ela! Abraça ela! Que abraça! Que abra, Alinece! Vamos lá! 처iga! Alinece! Aquece para o Recht! Vamos lá, Alinece! Empurra ela, Alice Vai, vai, vai Vai, Alice Pra frente, Alice Vai pra frente, Alice Empurra ela, empurra Pra frente, Alice Vai, vai Vai, Alice Isso, isso Aê, vai, vai, vai Está dormindo a outra espuma de briga O santo correia E pegando briga na entrada do ginásio Esses briga são limitados Vai, Alice Pra frente, Alice Chuta, Alice Chuta Manda, Alice Vai Isso, Alice Chuta Faz ponta, Alice Pra frente, Alice Vai Vai, Alice Pra frente, Alice Isso, Alice Vai Pra frente, Alice Pra frente Vai 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 É isso aí, Alice Parabéns 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 Vai, Alice Vai, Alice Pra frente, Alice Pra frente, Alice Vira, Alice Sai do canto Vai da cabeça Da cabeça Eu não sei se pode Da cabeça É, Alice É, Alice É, Alice É, Alice Isso, Alice Muito bem Isso Vai, Alice Vai, Alice Vai, Alice Vai, Alice Vai, Alice Vai, Alice Isso, Alice Pra frente Não inventa, Alice Não vai inventar história Vai, Alice Mais um pouco, Alice Mais um pouco, Alice Vai, Alice Parabéns Parabéns, Alice Parabéns 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 Vamos, Maria Fernanda Parabéns 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 Obrigado.